O que é isso aí? Chega, chega O YouTube não me lembrou O YouTube não me lembrou Chega, chega É um bode Um bode É 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 um bode Ok Assalamualikum guys Como vocês estão? Welcome back O YouTube channel É um bode Então, nós estamos em Jamia Gujarat E você está fazendo um bode 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 U rar O Adhhh Um bode Um c in Um bode Um Ir basta, eu vou estar aqui. Onde está o número? Agora está rejeitando em 99 dias. Não, não está como as 10 dias dezenas. Hoje está a 24h, 43 dias agora. Agora estamos com o máximo de classe. Vou te dar uma aula. Eu vou mostrar a minha universidade de meu departamento de acordo com o que está acontecendo com o que está acontecendo com a se estabelecida. então ele vai dizer pra mim você não está a fede que o meu filho o meu filho sou eu não você está fazendo mistakes a toda universidade e eu não sei eu fico que ele picture o que que ele diz tá falando eu não sei a ir a ir a a a a a a a a a o 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